Olá pessoal da TV Caras, sou Jaqueline Oliveira, Miss Brasil 2013 e estou aqui para dar algumas dicas de Miss para vocês. Bem, a primeira dica é se alimentar muito bem, beber bastante água. Sempre que eu dou uma jacadinha no outro dia eu bebo muita água para limpar todo o organismo e retornar às atividades normais. A segunda dica, sempre antes de dormir, retire toda a maquiagem. Uma dica muito bacana que eu fiz e super recomendo é passar óleo de coco em todo o comprimento do cabelo. É uma quantidade super pequena, você passou em todo o comprimento? Faz um coquezinho, dorme, não suja a cama, acordou? Lavou. Confesso para vocês que todas as vezes que eu faço eu não gosto nem de secar o cabelo com o secador porque ele fica muito macio, muito natural, com brilho maravilhoso e essa dica é super bacana. A outra dica, acordou? Fez todo o ritual da beleza? Se olhe no espelho, encare você mesma, diga para você, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou uma deusa. Pois creia, independente do lugar que você estiver, você vai se sentir a pessoa mais linda do mundo e acredite, você vai terminar todo o seu dia, vai terminar o seu dia como uma miss. Tchau, 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 tchau.